O curso de Fonoaudiologia da UF de Nova Friburgo comemora no mês de setembro 10 anos de atuação na cidade e para celebrar, a Liga Acadêmica da Universidade realiza a primeira jornada do setor no município. Alice Bondroves que tem as informações. É isso mesmo, Jussara. Para falar um pouco dessa comemoração, ao meu lado, Keyla, uma das estudantes e que está organizando essa jornada. Primeiramente, obrigada pela sua participação. Fala para a gente o que vai ser essa primeira jornada de Fonoaudiologia. Primeiramente, nós da Liga agradecemos a TV Zoom. Bom, a jornada de Fonoaudiologia da UF vai ser em comemoração aos 10 anos do nosso curso e nós pretendemos com essa jornada trazer algumas palestras que falem das áreas de atuação da Fonoaudiologia, que alguns professores do nosso próprio curso venham conhecer os alunos, principalmente dos primeiros períodos e que a gente possa estar introduzindo a comunidade de forma mais científica os assuntos da Fonoaudiologia. Como você falou, são para comemorar os 10 anos, né? Esse evento é para comemorar os 10 anos do curso aqui na cidade. Fala para a gente um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Bem, a ideia nasceu no coração da Liga Acadêmica de Fonooncologia, aqui da UF. Nós somos uma organização estudantil com orientação do professor Márcio Moreira. Ela foi fundada no ano passado e desde o começo desse ano nós queríamos trazer de alguma forma algo que comemorasse o nosso aniversário. Então, a partir disso, nós tivemos a ideia, levamos até o departamento de Fonoaudiologia, onde a jornada foi aprovada e começamos a trabalhar. E quando e onde vai ser a jornada? A jornada vai ser no dia 13 de setembro, na Câmara Municipal aqui de Nova Friburgo. As inscrições já estão esgotadas, né? O que o pessoal pode esperar do evento, então? Bem, as inscrições esgotaram ontem, mas a gente espera que possamos abrir novas vagas. Nós dependemos do espaço, porque tem o número de cadeiras específicos, mas caso abram novas vagas, nós estaremos anunciando no nosso Instagram, no nosso site e no nosso Facebook também. Obrigada mais uma vez pelas informações, Keila, e eu volto aos estúdios.